Você não sabe da história do sujeito que foi ao médico e queria viver 100 anos? Leão. Não? Leão, conta. Ele disse viver 100 anos e tal, e era preocupado com a saúde e tal. O médico disse, o senhor fuma? Ele disse, não, não fuma. Bebe? Não, não. Gosta de umas farras por aí. Ele disse, não. Ele disse, não, para que você quer viver 100 anos? Ele disse, não, para que você quer viver 100 anos?